Segundo os especialistas, se a cada vez que você sentir essa forte onda de calor, se você procurar uma sorveteria para tomar um sorvete ou um picolé, isso ao final de duas semanas ou um tempinho maior, você pode ter ganhado peso e se tiver alguma predisposição para o diabetes, você pode então adquirir a doença. Mas nem tudo está perdido nesse calorão. Existem os picolés saudáveis e hoje a gente vai ensinar você a fazer picolé com inhame, com banana, com morango, maracujá e muito mais, de uma forma saudável para a criançada na sua casa, para os seus alunos e quem vai nos ensinar é a nutricionista Monique Marielle, que entende tudo do assunto e se a todo momento a gente procurar uma sorveteria para consumir um sorvetinho que é uma delícia, mas que tem muito açúcar, a gente vai enrolar. O picolé que nós costumamos achar com facilidade é um alimento ultraprocessado, o que é? São alimentos com altos teores de açúcar, com ingredientes que não fazem bem para a saúde, como conservantes, aromatizantes e esse tipo de alimento consumido com frequência diariamente pode causar muitos danos. Qual vai ser o primeiro que você vai fazer? Qual é o primeiro passo aqui que o pessoal de casa pode separar? Nós vamos precisar para o primeiro picolé de uma banana e meia, uma xícara de inhame e cerca de 15 morangos de tamanho médio. Nós vamos primeiro bater todos esses ingredientes, mixer, processador ou no liquidificador, o que você estiver mais fácil aí na sua casa. Agora nós vamos bater no processador. O cheiro está maravilhoso. O inhame sumiu, mas os nutrientes ficaram. Exatamente. E a banana, ela tem a capacidade de adoçar esse picolé. Podemos usar essa forminha para picolé, que é de fácil acesso, a gente pode encontrar em qualquer lojinha de utilidades. Colocar no congelador por cerca de 4 a 6 horas. Agora, né, com a mágica da televisão, já está prontinho aqui. Agora eu vou experimentar. Hum, a pessoa que ama sorvete. Hum, e ele tem um sabor mesmo, assim, bem natural, né? Sem açúcar. Exatamente. Aí a banana que vem, quanto mais madura a banana, mais docinho ele vai ficar. Agora eu quero saber qual é o próximo, porque agora eu estou curiosa, eu estou apaixonada desses picolés. Manda ver aí. Agora nós vamos preparar um picolé de maracujá. Nós vamos adoçar ele com banana, mas na sua casa você também pode adoçar com manga, contanto que a manga esteja bem madurinha. Vamos colocar uma banana e meia. Uma xícara de inhame cozido. E um maracujá. Aí nós vamos colocar a metade do maracujá para bater e a outra metade a gente vai deixar para misturar para ficar com as sementes inteiras. Muito bom. E parabéns pelo seu trabalho, viu? E vamos para frente agora indicar aí o seu picolé. Ó. Eu que agradeço a oportunidade e fica a dica e espero que vocês façam em casa. E tem gente que faz em casa já essas delícias para refrescar nesse tempo quente. Oiê! Hoje eu e a Lulis vamos fazer uma receitinha de... Sorvete de banana com maracujá. Isso aí. E vocês vão precisar de duas bananas congeladinhas e um maracujá e um processador ou liquidificador para bater. Agora a gente vai aproveitar a casquinha do maracujá e vai colocar o nosso sorvetinho. E para finalizar, só acrescentar umas sementinhas do maracujá. E agora é só aproveitar. Hum! Hum! Hum!